Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias O Memorial Padre Cícero completa 30 anos e realiza programação especial É sobre isso que eu converso agora com Cristina Holanda, presidente do Memorial Padre Cícero Cristina, o que a população pode esperar dessa programação? Amanhã, depois da missa das 8, nós vamos ter aqui uma programação na Fundação Memorial Padre Cícero Com algumas homenagens a pessoas que foram importantes na história do memorial O encerramento da nossa placa comemorativa dos 30 anos Uma surpresa e especialmente o lançamento de um documentário de um filme inéditos sobre a vida do Padre Cícero O que você pode adiantar sobre esse filme? Olha, esse documentário e esse livro são sobre a produção do primeiro longa-metragem Que foi produzido sobre o Padre Cícero, em 1976, pelo Helder Martins Então, esse filme foi, na época, em 76, filmado em Milagres Conta com alguns, hoje, artistas globais, artistas também do Ceará E o documentário que nós vamos lançar amanhã de forma inédita e o livro Conta um pouco dos bastidores, então, da produção desse filme de 1976 Mas, ao mesmo tempo, conta um pouco da história do nosso patrono, do patrono da nossa instituição Que é o Padre Cícero Romão Lembrando só que, a gente começa agora os nossos 30 anos Não começa e termina Ele começa com uma programação que vai até julho do ano que vem Inclusive, em agosto, a gente tem um seminário estendido Para repensar os rumos da Fundação Memorial Padre Cícero e a sua aproximação com a sociedade Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias